Coladão, coladão, tipo a pegada. Ui, meu Deus, que tropecei no ebó. Tô na contenção, tô na contenção. Tropecei no ebó aqui, Jesus. Ih, foi mal, Dona Tietê, foi mal. Que que é isso? Foi mal? Foi mal o cacete, né, meu cumpade? Na moral, foi péssimo. Ih, qual foi? Tá rouca? Ui, para, sobe, teófilo. Vai-te embora. Não, menino, não tô. Hum, falou que a voz é grossa, pô. Até parece que bebeu o fluido de freio, pô. Ai, às vezes acontece comigo. Tem um negócio, um revertério, que se mete na minha vida. Um encosto, pelo amor de Deus. Mas me fala, garoto, como é que você me conhece? Hum, como não vou conhecer tu, pô. Costureira mais famosa da favela, pô. Ah, mas ou você não conhece plural. De repente não me conhecia também, né, parceiro? E ela? Piófilo, desenrovar. Pelo amor de Deus, sobe e fica aí em cima. Me deixa, garoto. Ai, que coisa chata. Mas me fala, qual é o teu nome? Quem é você? Hum, sou um negresco, pô. Sou amigo de todo mundo, pô. Sou amigo do martelo, da rapaziada toda. Ah, tu é amigo do Nand? Também, também, pô. É que como? Eu tava tirando o cochilo aqui, tá ligado? Eu tava com atenção. E eu teve baile, né? Acabei tirando o cochilo mesmo, cansadão. Entendi. Agora sim, tava te observando enquanto você falava. Você é meio pitoresco, né, pô? E qual foi? Qual foi o bagulho aí, pô? Vem legal, hein? Te conheci agora, pô. Mas tu é um idiota com I maiúsculo mesmo, né? E ela? Pará, Teófilo, pelo amor de Deus. Já falei pra você me deixar em paz, garoto. Me deixa, ai. Olha, negresco, eu não aguento mais esse negócio na minha vida. Olha, eu vou te dar o papo reto. Tem que ir lá no Carabouco, sete jantos e ver esse bagulho aí, hein? Todo mundo me fala pra ir nesse garoto. Todo mundo me fala. Eu que não anotei o recado ainda. Tô com essa coisa na cabeça. Mas voltando ao nosso assuntinho aqui. Eu tava te olhando e eu gostei de você. E qual, mano? Vem com esse papo de pediatria pra mim, não. Você é sujeito homem. Mas é um bobinho mesmo, né? Não tem nada de papo de pediatria, não, garoto. Eu quero que você seja o meu modelo. Modelo? De quê? Só se for modelo de batida de trem com caminhão, né? Porque tu é feio pra caral... Qual eu fui, Tietê? Porra, tá me ofendendo. Para, Teófilo! Desça o garoto em paz, pelo amor de Deus. Garoto pode trabalhar com o meu modelo. Só se for modelo de feiúra com coisa ruim, né, compadre? Porque o bagulho tá muito ruim na minha frente aqui. Para, Teófilo, pelo amor de Jeová. Você é um héterozinho muito idiota, tá? Porque eu quero que ele seja isso mesmo que ele é. Ele tem que ser a representação do povo. Só se for cara de feiúra com os créditos. O que tá na minha frente aqui é horrível. Eu tô quase vomitando aqui. Sai daqui. Qual foi? Qual foi? Ainda tô aqui, Dede. Qual foi? Me ofendendo, mano. Desculpa, Negri. Deixa eu ver se eu passo mal. Um negócio assim horrível que vem na minha cabeça. Eu não tenho incorporação pra isso, mas... Tá tranquilo, pô. Só fico escaldado que pão. Tá pegando o santo aí. Qual foi? Querido, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar toda a nossa conversa aqui. Vamos ter uma outra questão aqui, tá? Faz o seguinte. Qual foi? Pega o meu cartãozinho. Passa no meu ateliê. E aí você vai lá que a gente vai falar sobre o seu contratinho. Caralho, contrato? É. Caralho, valeu, tete. É na moral, valeu mesmo. Valeu nada. Pode arriar nas calças, já. Para, teófilo. Isso, hein? Qual foi que tu engrossou a voz? Ah, bafo. Vai lá. Faz suas coisas. Toma o teu banho e me espera lá. Três horas da tarde. Garoto bonito, garoto sem jeito, mas bonito. Eu gosto, gente, assim, que cheira a gente. Cheira o povo, ao trem. São os melhores a trabalhar. Uma comidinha já tá trabalhando. Garoto. Mas deixa eu te falar, gostei de você, hein? Qual foi o papo é esse, pô? É isso mesmo? É isso mesmo? Ih, eu não tinha te falar, velho. Não, eu já falo isso.